Aqui na formatura Beijos quando sou uma safada O que adianta ser bonita e ser alfageta? O que adianta ser bonita e ser alfageta? Eu sou formada, mas sou faculeta Eu sou formada, mas sou faculeta O que adianta ser bonita e ser alfageta? O que adianta ser bonita e ser alfageta? Eu sou formada, mas sou faculeta 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 O que adianta ser bonita e ser alfageta? Eu sou formada, mas sou faculeta Eu sou formada, mas sou faculeta Eu sou formada, mas sou faculeta